E aquele lance de ser uma pessoa melhor sem ter rede social e tal? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, Vinícius! Não? Não! Perder as redes sociais por um tempo e achar que tá tudo bem e ficar de boa é uma coisa. Agora, perder as redes sociais pra sempre é outra completamente diferente. Faz outras, ué! E todo o meu conteúdo? Todos os meus seguidores que eu penei pra conseguir, Vinícius? Faz o que com eles, hein? Ai, mas não é possível. Por que a vida tá sendo tão cruel comigo? Meu Deus, o que eu fiz pra merecer? Olha, eu devo ter feito alguma coisa muito ruim, porque não é possível. Olha, Mia, não tô entendendo. Antes você tava vendo o lado bom das coisas e não tem rede social. E agora você tá surpreendendo... Tá, tudo bem, eu confesso. Eu tava na esperança de conseguir recuperar as minhas contas nas redes sociais e o meu canal. Agora será possível, meu Deus? Tá caindo a ficha de uma vez por todas. Por quê? Que tragédia! Sabe como eu tô me sentindo, Vinícius? Imagina uma criancinha pulando numa cama elástica, tá? Junto com seus amiguinhos. Conseguiu visualizar? Uhum. Ah, então. Aí, do nada, essa criancinha, ela cai e os seus amiguinhos continuam pulando na cama elástica. E aí, ela tenta, tenta, tenta se levantar, mas não consegue, tá? Nessa história, eu sou a criança que caiu e minha vida são esses amiguinhos tentando acabar com a minha vida e não fazer nada por mim. Vem cá, Min, vem. Vai ficar tudo bem, essa bed vai passar, viu? Será que vai? Eu tenho certeza disso. Vai ficar tudo bem, você vai sobreviver. Eu testo tanto de você. Eu testo tanto de você.